A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico reuniu a comissão do projeto Caxias Mais 200 para mais um trabalho de planejamento. Em 2023, a cidade de Caxias completa 200 anos de adesão à independência do Brasil e 200 anos do poeta Gonçalves Dias. A cidade está se preparando para este momento e a comissão Caxias Mais 200 vai preparar uma série de ações de valorização da história, do patrimônio histórico, da cultura, do simbolismo e vai prestar homenagens a personalidades ilustres, de forma a colaborar com a sedimentação da identidade do povo de Caxias. Então a Secretaria de Cultura, tendo como o representante maior Sandro Leonardo Aguiar Basto, Léo Barata, pensa junto com esta comissão todo esse trabalho que organiza, que prepara uma grande festividade para daqui a dois anos ser realizada em Caxias. Então esta comissão, ela começa a preparar atividades pertinentes ao aniversário de Gonçalves Dias e também à adesão de Caxias à independência do Brasil. É um momento importantíssimo esses 200 anos porque é uma oportunidade do poder público manter um diálogo com a sociedade, da importância da preservação, da conservação, todo aquele patrimônio histórico, material e imaterial que a gente conhece. O material é o que? São a nossa poesia, os nossos poetas, toda a nossa cultura riquíssima que nós temos e o que a gente mais conhece, o que a gente visualiza diariamente, que é o material que é o palpável, que é a nossa arquitetura, são nossos monumentos, a arquitetura religiosa. O primeiro passo é a formalização da comissão que será feita no dia 1º de agosto pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil. A comissão está encarregada de reunir informações e apresentar projetos de engrandecimento da história local. Algumas ideias, inclusive, já estão rabiscadas. Também, no dia 1º de agosto, será lançado o projeto Caxias Turística. Há mais de dois meses, guias turísticos estão sendo preparados para auxiliar os caxienses e turistas em alguns pontos da cidade. Esse projeto, Caxias mais 200, ele quer celebrar realmente essa história da nossa cidade. E junto com isso, nós vamos ter o lançamento do projeto Caxias Turística, também no dia 1º, onde o senhor prefeito vai fazer a entrega também do certificado para os nossos monitores. Então, eles estão se preparando já desde o início de junho. Então, eles fizeram uma capacitação em torno de 100 horas de capacitação, para que eles possam realmente atender os visitantes nesse primeiro momento que vão às igrejas, às igrejas seculares da nossa cidade. Na área da cultura, por determinação do senhor prefeito, nós temos aí várias ações, entre elas pensar o marco zero da cidade, na área da atriz e dela, pensar em poder dar uma roupagem no hino da cidade de Caxias, fazendo que todos tenham acesso ao hino da cidade de Caxias, para que nosso povo de Caxias possa saber o hino, possa cantar o hino da cidade de Caxias. Dentro da comissão do Caxias mais 200, nós temos um olhar zeloso e carinhoso para o patrimônio histórico da nossa cidade.